Conversa com o meu povo Do nascer ao pôr do sol Aleluia, louvai servos do Senhor Louvai o nome do Senhor Seja bendito o nome do Senhor Desde agora e para sempre Do nascer ao pôr do sol Seja louvado o nome do Senhor O louvor perene Visto pelo salmista Se realiza na igreja Na celebração da Eucaristia Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo E tudo o que criastes proclamo o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereçam em toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Assim reza a igreja na oração eucarística Recordando que o mesmo mistério de Cristo Em sua morte e ressurreição Torna-se presente E é proclamado para a vida e a salvação De todos os homens e mulheres Pelos quais o sangue de Cristo foi derramado De fato Em qualquer tempo e em todas as partes do mundo A Santa Missa é celebrada agora E o único sacrifício redentor se renova A fonte aberta do lado de Cristo na cruz Nunca se fechou Desde os primeiros tempos da vida da igreja Os cristãos se reúnem para celebrar o mistério pascal de Cristo Na Eucaristia Os atos dos apóstolos já testemunharam Nos sumários a respeito da vida cristã primitiva A fidelidade à afração do pão O primeiro nome da missa Outros textos do Novo Testamento Como atos dos apóstolos 20, 7 a 12 E de forma toda especial 1 Coríntios 11, 17 a 34 Se referem à Eucaristia celebrada Até hoje E enquanto esperamos a vinda do Senhor O mesmo mistério É celebrado pela igreja Escritores dos primeiros séculos Relatam a prática dos cristãos São Justino por volta do ano 155 Assim descreve de forma magnífica No dia chamado do sol Isto é domingo Todos aqueles que moram nas cidades ou nos campos Se reúnem no mesmo lugar E então são lidas as memórias dos apóstolos Ou os escritos dos profetas Em quanto tempo o permite Depois que o leitor termina Aquele que preside a Assembleia Toma a palavra Admoestando e exortando A colocar em prática Estes bons exemplos Em seguida Em seguida Todos juntos nos levantamos E levamos preces aos céus Terminadas as orações Nós nos abraçamos com um ósculo recíproco Em seguida São levados Aquele que preside os irmãos Um pão E uma taça de vinho Com água Ele os recebe E louva E glorifica O Pai de todos Em nome do Filho E do Espírito Santo Depois Pronuncia Uma longa ação De graças Porque fomos tornados Dignos Desses dons Terminadas as orações E o agradecimento Eucarístico O povo aclama Amém Depois Aqueles que chamamos de áconos Distribuem a cada um dos presentes O pão e o vinho Com água Eucaristizados E também os levam Aos ausentes Suscita uma imensa alegria Saber que a prática da celebração eucarística Já se configurava assim Nos primeiros tempos De fato nós não inventamos a missa Ela é tesouro da igreja O dia mais expressivo para a participação na Santa Missa É o domingo Páscoa semanal dos cristãos Trata-se de um direito de todos os batizados A missa dominical Antes de ser um dever Torna-se assim Um compromisso de honra Ir à missa no domingo Acolher a palavra de Deus proclamada Unir a própria vida A morte e a ressurreição de Cristo Comungando seu corpo e seu sangue Aliás O domingo Na frente do justo repouso que o caracteriza É o dia em primeiro lugar Da Assembleia Eucarística Não pode o cristão viver sem o domingo A mesma Páscoa anual celebrada Torna-se Páscoa semanal No dia do Senhor E pode ser Páscoa diária Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste vinho Anunciando a morte do Senhor E proclamando a sua ressurreição Como participar da missa Que é o coração da vida da igreja Priorizar no dia de domingo A missa De preferência em sua própria comunidade paroquial Vale ainda sugerir que se revalorize o costume de participar da missa Como família Pais e filhos juntos Mas antes disso A devida disposição interior para participar da missa É alcançada com um outro sacramento A penitência ou reconciliação A confissão frequente abre o coração Para o acolhimento da graça da Eucaristia Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Como está na liturgia da missa Haja em nós aquelas atitudes propostas pelo profeta Isaías Ao povo eleito Buscar o Senhor cada dia Através da prática da justiça Da observância da lei Do jejum Da honestidade Do empenho pela fraternidade Pela mortificação dos costumes perversos Pela prática diária da caridade fraterna Mediante o acolhimento dos pobres Dos órfãos Das viúvas Dos peregrinos Outra proposta para a missa dominical É prepará-la com antecedência Especialmente com a leitura dos textos da escritura Que são proclamados Nas várias edições da Bíblia Sagrada Se encontra a lista das leituras Para as missas A igreja ensina na Constituição sobre a liturgia do Conselho Vaticano II Que a participação na Santa Missa Como temos refletido nesses dias Deve ser ativa Pois envolve a pessoa inteira Interna e externamente Espírito, mente, sentidos Gestos, palavras, liberdade, criatividade, silêncio Há de ser uma participação consciente Buscando o conhecimento do mistério de Cristo Com a mente Para poder se identificar com Ele Com o coração Nossa participação na Eucaristia É chamada ainda a ser plena Completa Pelo acolhimento da fé Com verdadeira experiência Da plenitude da presença de Deus O culto em espírito E em verdade Desejamos ainda Que os frutos da participação na Eucaristia Que tem por finalidade a glorificação de Deus E a santificação da humanidade inteira Se espalhem A participação frutuosa Acontece quando são alcançadas essas dimensões Deus é glorificado E a humanidade é santificada Na Santa Missa Cada pessoa faça Aquilo que lhe cabe Pela missão que lhe foi dada Valorize os serviços das outras pessoas Envolva-se no mistério celebrado Para que se multipliquem depois Os frutos De sua participação ativa E verdadeira Tudo conduz assim Cada fiel A comunhão eucarística Que há de ser sempre O pão vivo Para a vida cristã Neste mundo Quem comunga Pelo menos aos domingos Alimenta-se Para ser comunhão com os outros Reconhecer o valor Da vida comunitária Na igreja E ser fermento de comunhão Na sociedade Como o mistério é muito grande E o seu valor infinito Prolonga-se o culto eucarístico Fora da missa Onde nós fazemos o louvor E a oração fervorosa Este é o sentido da presença do Senhor No tabernáculo De nossas igrejas Cada sacrário Seja princípio de um incêndio positivo De amor Cultivado na visita frequente a Jesus sacramentado Enfim Aqui também encontra o seu valor A celebração do triunfo eucarístico A festa de hoje Com a procissão de corpus Christi Sorenidade do corpo e sangue do Senhor Sorenidade que celebramos hoje com alegria A igreja se alegra E nesse dia nós clamamos com toda a força do nosso coração Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento Em toda parte Do nascer ao pôr do sol Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Para continuar a conversa com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é dia de corpus Christi Sorenidade do corpo e do sangue do Senhor Neste ano celebramos na Arquidiocese de Belém A missa e a posição de corpus Christi Em cada paróquia ou em grupos de duas, três paróquias A programação tem sido divulgada nesses dias E em cada paróquia Portanto todos procurem participar Com intensidade da celebração que se realiza aí em sua paróquia Eu celebro a santa missa de corpus Christi às sete da manhã Na nossa catedral metropolitana E depois a posição eucarística que vai até a paróquia da Santíssima Trindade Mas todas as paróquias tem as suas celebrações Nesse dia de corpus Christi E agora vamos às perguntas Que as pessoas nos enviaram A primeira é de Augusto Coutinho Da paróquia de Santa Rita de Cássia Dom Alberto queria fazer a pergunta para o senhor em relação ao batismo Batismo de crianças que não chegaram a ser batizadas Morreram antes disso Como é que a igreja trata essa situação? Muito obrigado pela sua pergunta Augusto Que vale não só para as crianças Vale para tantas pessoas que não recebem o sacramento do batismo Deus quer salvar a todos E quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade Na consagração da missa Nós ouvimos que corpo e sangue do senhor Sangue derramado Por todos Por toda a humanidade Nosso senhor ofereceu o seu sangue A sua oferta de vida Para a salvação de todos Deus quer salvar a todos Aprendemos que o batismo é necessário para a salvação Mas temos muitas pessoas Como por exemplo uma criança Que morreram sem o batismo Ou pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus Que sem qualquer culpa própria Nunca puderam receber o sacramento do batismo Nós temos a convicção com a igreja Da imensa misericórdia de Deus Por caminhos que só ele sabe Que chega à vida de cada uma dessas pessoas Eu tenho a certeza De que Deus Ele quer salvar as pessoas Indo no mais profundo da sua consciência Quantas pessoas ao procurarem a verdade Certamente recebem as graças necessárias Para a sua salvação Além disso A igreja ensina que existe O batismo de desejo O desejo do batismo Quando os pais e mães desejam Que o seu filho seja batizado Então esse desejo profundo da própria família Ou desejo do adulto Que quer ser batizado E que por uma situação qualquer Ele morre antes de receber o batismo Esse desejo, esse anseio E eu posso ampliar isso Desejando Ou expressando que o desejo Do bem, da verdade, da justiça Da retidão, de consciência Deus, é claro, leva em conta Essa realidade Da vida das pessoas Outra pergunta é de Tatiana Abreu Também da Paróquia Santa Rita de Cássia Nós já trabalhamos aqui Com a liturgia das crianças Adequada na missa das crianças Do domingo de manhã No entanto Muitas crianças comparecem Às missas do domingo De outro horário Dos adultos E terminam ficando muito dispersas Eu gostaria de saber Do senhor Se já existe alguma proposta Alguma ideia de de repente Aplicação da videoteca Ou algum tipo de atividade Voltado para as crianças No horário da missa dos adultos Muito obrigado, Tatiana Nós temos igrejas que Fazem uma repartição Com certa Diferença Onde as mães podem ficar Com as crianças Mas nós temos uma coisa Que eu acho muito importante Eu tenho dito E hoje na primeira parte Do nosso programa Eu disse isso O desejo de que A gente crie esse costume De ir juntos Os membros de uma família Para a Santa Missa Penso que esse é um bom costume A ser recuperado A ser valorizado Entre nós Parabéns Parabéns às paróquias Que fazem a missa Própria para as crianças E eu já vi Muito marmanjo Brinco eu com as pessoas Que gostam de ir Participar também Da missa das crianças Gostam do jeito Das leituras serem feitas Da pregação De tantos recursos Também que se Utilizam Para as pessoas Participarem bem Porque ali é também Um processo Catequético Formativo E as paróquias Têm encontrado Soluções Eu na realidade Preferiria que as crianças Fossem à missa Alguém diz assim Mas a criança Dá trabalho Ainda bem que está Dando trabalho No lugar certo Porque está aprendendo A participar da Santa Missa Fica ruim É quando o pai Ou a mãe Manda o menino Para a igreja E não vão Portanto São iniciativas São ideias Que vão aparecendo Por aí Que certamente Produzirão muitos frutos Para que as crianças Sejam iniciadas Na vida da igreja Pergunta agora Vem de Luana Cristina Gostaria de saber Da igreja Dom Alberto O que a igreja fala E explica Sobre as orações Em línguas Veja só Luana Eu há poucos dias Estive em Roma Neste encontro Da renovação Carismática Católica E o Papa Francisco Estava ali Ele estimulava A renovação Ao exercício Dos dons Do Espírito Santo E uma das expressões Da ação Do Espírito Santo É que você Num momento De grande alegria Como ensinava Santo Agostinho Chamando de oração De júbilo Você reza muito mais Com sons Do que com palavras Isto é a oração Em línguas E é um dom Importante A ser bem valorizado Reconhecido E a igreja Não tem nada Contra Esta forma Das pessoas Rezarem Se existem Pessoas leigos Ou sacerdotes Religiosas Que as vezes Não gostam Dessa forma De oração Mas não podem Negar A importância Dela E o sentido Que ela tem Também Para a oração Mais espontânea Mais livre Das pessoas Diante de nosso Senhor Conduzidas É claro Pelo Espírito Santo Eu recebi Uma mensagem De Hermínia Taveira Vieira Dos Santos A quem Eu agradeço Mandou uma mensagem Por ocasião Do meu aniversário Natalício E Asegurando As suas orações Pela Nossa vida Recebi Uma mensagem De José De José Aroldo Veio muita gente Então pode ter acontecido Algum problema Na distribuição Desses cartazes Mas eu gostaria Que Você tivesse Consciência De que havia Essa plena disposição De que as pessoas Presentes no lançamento Poderiam levar Aqueles cartazes Que foram indicados Pode acontecer Porque quando você Se refere Que quem estava Distribuindo De repente Já não havia Mais Agora Não vamos Misturar as coisas Porque de repente Alguém diz assim Ah porque não teve cartaz É por isso que a igreja De crente vai ficar cheia Calma lá Vamos estar atentos A isso Porque eu Testemunhei Pessoalmente O empenho De todos os responsáveis Para que todos Os presentes Pudessem Receber Aqueles dois cartazes Como tinha sido Anunciado No final Da Santa Missa Portanto Pode acontecer Que existe Exista Alguma dificuldade Mas Eu tenho visto A distribuição Desses cartazes Por todos os lugares E tenho visto Como tem feito bem A tantas pessoas Ana Clara Coimbra Calazans Sou servidora Do altar Da paróquia São Raimundo Donato No telégrafo Gostaria de pedir Que falasse mais Sobre os servidores Voltar Nossas funções E a importância De cada um de nós Na Santa Missa Para que sejamos Mais respeitados Ministro da Eucaristia Tem o poder De interferir Em decisões Do grupo Dos servidores Voltar O grupo de servidores Necessita de um padre Ou seminarista Para auxiliar O coordenador E o grupo Como um todo E meninas Podem ser cerimoniares Muito obrigado Ana Clara Pela sua pergunta Que revela Seu interesse Seu desejo De participar Seu gosto De ser Participante Desse grupo De servidores Voltar Aí na sua paróquia Há uma recomendação Da nossa arquidiocese Que todos os grupos De servidores Voltar De todas as paróquias E as paróquias Que ainda não se organizaram Assim queiram fazê-lo O mais rápido possível Todos os grupos De coroinhas E acóltos Portanto servidores Voltar Devem ser acompanhados Por um casal Que coordene Que acompanhe Que acessore Esse grupo Dos servidores Do altar Se existe um coordenador Ou coordenadora Que sejam Dos próprios servidores Mas deve haver Sempre um casal Tirado da pastoral familiar Do encontro de casais Sei lá Daquilo que existir Na paróquia Mas que possa Acompanhar O grupo dos servidores Voltar É muito importante Depois da sua pergunta Meninas podem ser Ceremoniárias Depende muito Do costume De cada paróquia Eu já vi Várias paróquias Onde também tem meninas Que são cerimoniárias Aqui Mensagem de Maria Euriduce Oliveira Tem um sonho Um projeto Que é ver Os grupos de jovens Principalmente Os crismandos Nas igrejas Ou sentados Nas praças Nos parques Nas casas Uns dos outros Ou usar as redes sociais Para marcar Os encontros De oração Já começamos Na minha rua Parabéns Nas sextas-feiras Da esquina Com a luz do poste Já fizemos No ônibus O resultado é incrível Todos em silêncio Ouvindo No final vem comentar Que gostaram Que é maravilhoso Na minha paróquia O padre Concordou E vai dar um curso Preparatório E adquirir O texto Inclusive Das orações Da liturgia das horas O que o senhor acha Muito obrigado Pela sua ideia Veja só Maria Eri Dulce É uma Uma Iniciativa Louvável Que vale muito Para nós Colocarmos em prática Nas diversas paróquias São iniciativas São expressões De criatividade Muito bonita Muito bonitas Que nós queremos Dar o devido valor Um abraço A todos O desejo De que participem Muito bem Dessa festa De Corpus Christi Em nossas paróquias Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém